Fala pessoal, sou o Thiago da ETL Motors e hoje eu vou mostrar a troca do óleo do diferencial do Haldex. No caso aqui é uma Land Rover Freelander 2. Nós não temos nenhum vídeo no nosso canal mostrando a troca do óleo desse diferencial. E aqui nós vamos mostrar como é que efetua a troca. Esse diferencial Haldex normalmente a gente encontra na linha Land Rover e Volvo e também na linha Audi e Volkswagen, quando tem tração nas quatro rodas. Ele normalmente é um diferencial que vem acoplado junto com o diferencial traseiro, que é o diferencial realmente. Nós temos um outro diferencial que a gente chama, que é o Haldex, que fica aqui. Está até escrito aqui, escrito Haldex. E qual é a função desse diferencial? Ele controla a quantidade de força que o trem de potência da motor e transmissão vai transferir para o diferencial traseiro e para o diferencial dianteiro. Ele pode simplesmente desligar o diferencial traseiro e manter somente a tração no dianteiro. Então ele tem os sistemas aqui internamente de discos que fazem esse controle trôdeo eletrônico. Então a gente também tem um óleo que faz a lubrificação desses discos e esse óleo deve ser trocado. No caso aqui, ele também tem o filtro. Então nós compramos, esse aqui é o filtro de óleo desse diferencial, tudo original. E o óleo que nós vamos utilizar. São cada bisnaga aqui, são 300 ml. A gente utiliza em torno de duas bisnagas para efetuar a troca. Se a gente reparar, esse diferencial Haldex, ele não tem bujão para a gente conseguir esgotar o óleo dele. E o que a gente faz? A gente coloca aqui através da mangueirinha e temos a extratora de fluidos. Onde a gente consegue sucionar praticamente tudo. A mangueirinha vai aqui dentro no cárter, ela fica aproximadamente aqui. E a gente retira todo o óleo por sucção. Quando a gente compra o filtro, ele vem o filtro, a tampa com os parafusos e o anel de vedação. Vem bem completinho. Então a gente está aqui com o filtro novo. Olha a coloração dele aqui, ele é branquinho. A parte do elemento filtrante. E aqui eu acabei quebrando as aletinhas para a gente poder visualizar melhor o filtro velho. A coloração dele. Filtro de óleo trocado. Agora a gente falta colocar o óleo. Utilizamos dois frascos de 300ml cada. O original Land Rover Jaguar. Então a gente retirou do frasco e colocou aqui nessa seringa, que é mais fácil da gente colocar. Já estamos no final. E a gente coloca bem devagarzinho até começar a vazar. Começou a vazar. Indica que chegou ao nível correto. Finalizamos a troca do óleo do diferencial do Haldex. Esse carro saiu também no nosso último vídeo. Eu vou deixar aqui o link na parte superior desse vídeo. E também na descrição. Onde a gente efetua a troca do óleo do diferencial traseiro. Da caixa de transferência. E da transmissão automática. Agora ficou bem bacana com todos os óleos da parte de transmissão trocados. Se você está precisando fazer uma revisão bacana que nem essa aqui na Land Rover na sua. Não deixe de fazer um orçamento com a gente. Muito obrigado.